Olá amigo do Manto Juventino, estamos no estádio Conde Rodolfo Crespi para a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 de 2022. Hoje enfrentaremos a Associação Atlética Portuguesa, a Portuguesa Santista, fundada em 1917, campeão paulista da Série A2 de 32, 33, 34 e 64. A história do confronto entre as tradicionais equipes é muito grande. São 105 jogos, 48 vitórias do Juventus, 18 empates, 39 vitórias da Portuguesa Santista. A maior vitória Grenat foi 6 a 2 em 8 do 10 de 1978. A maior derrota foi 6 a 1 em 12 de outubro de 1946. Tanto o Juventus como a Portuguesa Santista empataram seus últimos jogos em 0 a 0. Ambas jogaram fora. O Juventus em Taubaté e a Briosa em Monte Azul. Até o início da rodada, a Portuguesa Santista ocupa a 13ª colocação, entre 16 clubes participantes. Até o momento fez 9 pontos, tem 30% de aproveitamento. O Juventus chega nesta rodada no G8, na 8ª colocação, com 14 pontos e 46,7% de aproveitamento. O Juventus busca a reabilitação. Nas últimas 6 soldadas, conquistou 2 pontos de 18 possíveis. Professor Tuca Guimarães levou a campo o mesmo esquema tático utilizado em Taubaté, com o centroavante centralizado, Igor Bahia, e dois jogadores velozes, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, Maçom e Dudu. Novamente, a equipe Juventina sofreu no setor de criação, encontrando muita dificuldade na transição do campo defensivo para ofensivo. E por outro lado, a Portuguesa estava muito mais organizada e levando muito mais perigo ao gol de André Dias, que fazia das suas para evitar os gols. Tanto é que, no final do jogo, foi eleito mais uma vez o melhor em campo pela equipe da Web Rádio Moca, e ganhou as esfirras dessa vez, olha só, das mãos do Márcio Camuto. No finalzinho da partida, o Juventus ainda pressionou um pouco, e esse lance aí que você vê, talvez tenha sido o melhor lance do Juventus, a melhor oportunidade. Mas isso aí foi mais na base do desespero mesmo, pois o Silvio acabou de falar que, na tática, na organização, o Juventus nunca ia conseguir nada. Apesar da fragilidade do adversário, o empate sem gols foi um resultado justo. Ao término da rodada, com este empate, o Juventus acaba subindo uma posição na tabela, ficando em sétimo lugar. É isso mesmo que você ouviu, o Juventus não ganha, não faz gol, e ainda ganha a posição e não sai do G8. Mas que coisa, hein? O Juventus faz força para não se classificar, mas os outros times fazem mais força ainda para o Juventus permanecer na zona de classificação. E já que a gente gosta muito de camisas de futebol, nosso destaque final dessa partida vai para esse interessante, bonito uniforme da portuguesa Santista, branco e azul, com a cruz de Cristo no peito, que nos faz lembrar também o belíssimo uniforme dos Belenenses de Portugal. Muito legal. Ah, e por falar em uniformes aí, se você acha que a camisa do Juventus Nova está dando azar, se você preferia a camisa antiga, porque com ela o Juventus ganhou quatro jogos, né? E com a nova não ganhou nenhum ainda, nós temos um vídeo sobre esse assunto, você pode ver aí no card. Nós fizemos um vídeo avaliando aí, investigando essa história de que a camisa nova dá azar ou não, e veja aí as nossas conclusões, veja nesse vídeo, vale a pena. E essa camisa aqui do Juventus, a nova, está dando azar ou não? O Juventus continua em busca da reabilitação. Nas últimas sete rodadas, conquistou três pontos de 21 possíveis. Curtam este vídeo, compartilhem, nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau.